Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar de mercado da bola, porque o Cruzeiro entrou na briga aí com o Vasco e com o Atlético Paranaense por Benjamin Roiguesier, né, que é um jogador muito, muito bom, é jovem pra caramba, ele joga lá no River Plate, eu coloquei alguns lances pra vocês assistirem dele, é um jogador profissional argentino, joga no River, né, ele tem 22 anos, ele é de 2000, né, e claro, mano, é um menino aí que tá se destacando lá no River, é uma das promessas, né, lembrando assim, na temporada passada, vamos dizer assim, 2021, ele fez 21 jogos, não fez nenhum gol, na Libertadores 2021 ele também não fez nenhum gol em um jogo só, né, então tipo, ele não tá ali com gols ali, pelo menos, né, o que a gente tem de informação aqui, é um cara ali que, né, que tá naquela, naquele esquema, né, ele tá ainda, tipo, pegando aí, buscando seu espaço, tá aí naquela de fazenda, né, uma parte aí de evolução, né, mas o Cruzeiro entrou na briga aí pela contratação do atacante, né, ele é mais ali, vamos dizer assim, um ponta esquerda, né, um jogador ali no ataque, mas ele joga mais pelas beiradas do campo também, né, e agora o Cruzeiro vai entrando na briga aí com o Vasco, com a 777 Partners, com o Atlético Paranaense, pela contratação aí, né, desse jogador, né, há uma proposta na mesa do Cruzeiro, do Atlético Paranaense também, né, junto a do Vasco, pelo Benjamin Rolezier, mas o contato aí com o Vasco, pela informação que a gente tem, é mais forte por causa da 777, né, que tá aí querendo gastar uma grana também, né, lembrando que, por exemplo, a 777 ainda não é dona do Vasco, né, só deram a grana lá, mas vai tentar dar aquela moral, só que daquele jeito, né, o Cruzeiro aí tem uma nova administração e tudo mais, já tá tudo resolvido, né, claro, tudo, quase tudo, porque ainda tá uma bagunça no conselho, mas daquele jeito, né, a gente ainda tá aí em busca de reforços. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então de mercado da bola, porque o Cruzeiro, ele entrou na briga, né, com o Atlético Paranaense e com o Vasco aí, né, pela contratação do atacante Benjamin Royedzie, né, e há uma proposta na mesa aí do menino, né, e também do River Plate, né, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético Paranaense, né, junto aí com a do Vasco, né, por esse jogador, né, mas claro, galera, hoje a gente sabe aí que tem alguns limites financeiros, o Cruzeiro não é um time que tá querendo gastar muita grana em contratação, né, até porque vai jogar uma Série B, isso é uma coisa importante da gente falar, né, porque muita gente até fala, pô, mas o Ronaldo não quer gastar nada, não quer contratar ninguém, mas a gente tá na Série B, então não tem faturamento, não tem nada, então não é legal você gastar na Série B assim, né, você tem que gastar o tanto que você arrecada, senão, pô, isso aí vai dar ruim demais, a gente já falava isso aí lá no ano passado, no ano retrasado, quando era Cruzeiro, associação, só que os caras não entendiam, parece, os caras falavam, ah, tudo bem fechar com 100 milhões de prejuízo, ah, o próximo cara vai chegar e vai pagar esse aí, tá de boa, né, isso aí não dá certo, né, então o Cruzeiro não tá errado, não, lembrando, galera, que só porque a gente não tá fazendo esses investimentos malucos, não quer dizer que o Ronaldo não vai ajudar em nenhuma contratação, né, se ele vier algum maluco aí e falar, pô, beleza, gosto desse cara aqui, eu vou fazer esse investimento porque eu acho que eu vou conseguir reverter ele pra mim e ganhar um lucro, então, sei lá, vou pagar 10 nele agora, mas aí depois eu vendo por 20, por 30, então, legal, eu faço, vou pagar com o meu dinheiro e do meu bolso, lembrando, né, que ele ainda não é o dono oficial do Cruzeiro, mas, né, informação que a gente tem mesmo, que o Conselho não aprove lá, lê na ação das tocas no I2, ele vai comprar o Cruzeiro da mesma forma, claro que ele tá querendo jogar um verde, falando, ó, não vai dar e tal, mas, né, pelo que a gente tem de informação, ele não quer largar, não, não quer, e isso aí é muito bom, né, eu tô fechado com o Ronaldo aí pelo trabalho que ele vem desempenhando. É, e assim, galera, esse menino é muito bom, só que, claro, ele ainda tá crescendo ainda, tem 22 anos, tem muita coisa ainda pra melhorar, é um cara aí que tá se destacando lá no River Plate, por mais que não tenha, não esteja fazendo aí tantos gols, né, mas é um menino jovem, é um cara bom, né, e, claro, se a gente conseguir meio que fazer essa contratação aí, vai reforçar demais o nosso time pra Série B, né, então, claro, o Cruzeiro segue nas negociações, tá na briga aí com duas equipes que, né, que também tem uma grana agora considerável, né, o Vasco também tá com uma graninha legal, o Atlético Paranaense, pô, tem a melhor estrutura aí do Brasil, né, tem dinheiro pra caramba se quiser também, e é um time forte aí pra disputar, até porque vai jogar Libertadores, então, no meu ponto de vista, o Atlético Paranaense, ele vai na frente aí, só que, claro, o Vasco já tá conversando há um tempo com o cara lá, e o Cruzeiro tá na briga, o Atlético também, né, agora a gente veio que esperar pra ver o que vai acontecer, e qual será o desfecho dessa negociação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri